É inaceitável e urge medidas por parte do Congresso Nacional acabar para ontem com o voto secreto, acabar para ontem com este absurdo de alguém ter sentença transitada e julgado e ainda poder ter apreciado a possibilidade ou não de continuar exercendo o mandato. Estamos votando aqui no Senado Federal a PEC número 18 de 2013 que acaba com esta possibilidade. Condenado transitado e julgado criminalmente ele perde o mandato juntamente com a condenação. Vamos aprovar essa alteração constitucional e vai mandar para a Câmara. Agora a Câmara também tem que ter a sua agilidade. Faz um ano que está lá uma proposta de emenda constitucional que acaba com o voto secreto na cassação de mandatos. Eu acho que temos que dar agilidade naquilo que o povo está querendo. O fato de ontem na Câmara foi lamentável, mas o Senado já se manifestou e aprovou a emenda constitucional acabando com o voto secreto das cassações. Essa emenda constitucional está há um ano na Câmara dos Deputados. Portanto, na próxima semana nós vamos cobrar da Câmara que coloque em votação essa emenda, acabando de vez com essa novela e clarificando, tornando claro, transparente o voto de cada parlamentar.